Você pode pegar o que você quer. Você está na minha opção! Aqui reduz nada de armadura. O corrosivo reduz 23 de armadura. Não sei agora. Qual você acha que eu devo pegar? Ácido, alucinógeno ou corrosivo? Ácido, alucinógeno ou potente? Tirar armadura, aumentar o debuff ou aumentar o dano? Eu acho que não, porque o objetivo é ir para Lústica na campanha. Segundo o que falou a historinha do cara. Ele está aqui amando do Ikt para caçar os esquemas que estão na Lústica. Então é só o Hakkart e a galera do... Do Coven, do Salão Sangrento lá. Bom, então vamos no potente, vai. Não, meu lagarto a gente derrubou com o potente. Tá de boa. Experimentações desenvolveram versões melhoradas dos globos básicos do clã Wirtkin. Capazes de causar mais dano ainda. E aqui vamos colocar... Gás abençoado. Como que funciona isso? Gás cegante... Esse aqui invoca uma rataiada do clã Wirtkin. Hum... Ah, põe isso aqui, vai. Nuvens fumegantes e fumaça se espalham para as magias de gás conforme elas são invocadas, infectando os inimigos e a população com doença. Aqui... Uh, dá pra pegar moedor, hein. Moedor e lançar chamas. Eu vou querer um moedor. E... Vamos lançar chamas. Se possível, acho que dois, na verdade. Onde está o meu lagarto? Pra pegar o meu lagarto! O que é que você tem? Apenas, você tem que pegar um Roblox. O que você tem? Vamos lançar chamas. O que você tem? Ou o que você tem? Tem que pegar um Roblox. Que Roblox é... Ah! Que Roblox é... Um, não. Que Roblox é... Um, não. Um, não. Eu vou... Oh! Unparalleled power. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. humilde e um lobo muito puto pra ajudar. A gente vai ser amigo, confia, a gente vai ser amigão. Você e eu juntinho. Cola comigo que você brilha. 10 mil por um acordo difícil, hein? Assim, eu tô usando um mod que deixa eles mais ativos, né? Mas eu acho que eu tô usando. Deixa eu até confirmar isso aí. Inclusive, eu vou deixar aberto aqui o mod que eu ia mostrar pra vocês, que o cara montou. Acho que quando passa o turn eu posso mostrar aqui rapidinho. Então, o cara montou esse mapa aqui, ó. Aparentemente, é um mod que ele vai começar a atualizar aí. Que ele vai começar a fazer mapas para Warhammer, né? E o primeiro mapa que ele fez foi esse belo mapa do Império aqui, do qual tem uma ponte que você pode defender como gargalo. Ou defendendo o rio ali, né? Passando por baixo da ponte aqui. Então, é um pequeno mapinha aí, mas já temos alguma coisa para nos deliciarmos com batalhas novas aí. Esperamos que esse cara faça bastante mapas, porque, né, a empresa claramente tem preguiça de fazer. Então, vamos torcer pelo melhor. Foi um tempo pesado de passar o turno. Então, os omensieros vão destruir todos? Que vai nada. Só queria ver se eu realmente tô com esse mod aqui, porque eu não lembro se eu coloquei. Sempre que vem DLC, eu esqueço que mods que eu tô jogando, porque, né, são muitos. Para ver se atualizou, escambau. Era aí. Cadê os homensferas? Faz barulho. Ah, eu tô aqui. Tá, tá aqui o negócio. Então, vamos ver se eles vão fazer alguma coisa, né? É pra fazer, mas, ó, olha essa... Ó, tá bem agressivo aqui, gente, ó. Já é alguma coisa. Eu só podia fazer aqui, que seria perfeito, uma... uma pedra do rebanho, né? Aí ia ficar perfeito pra gente. Só que a área expandiu o Império Subterrâneo. Hum... Na verdade, eu queria... Não importa muito o que esses Elves aqui, eu só queria realmente pegar o dinheiro. Aí, eu volto a minha terrinha aqui. E eu ganhei o... tanque confiável de Gribbsnode. Um tanque bem usado, que pertence ao líder do clã, Virtkin. Na sua necessidade máxima de manutenção. Mas nenhum engenheiro ousa tocá-lo. Controle mais três de todas as províncias. Corrupção e esquiva em mais três da província local. Recência global 10% tem a habilidade de um tanque confiável. Que vai causar dano aos combatentes em volta. O negócio deve ter 300 venenos diferentes. Tá, aqui eu vou colocar aqui, pra eu ganhar essa habilidade passiva de... lente balística, que vai aumentar a minha precisão. E aumentar também a chance de encontrar item de magia aqui, de 5% pra 10%. Melhor levar a maré. Vamos vindo pra cá, que eu acho que eu vou mandar o... incomodar essa facção dos erros vermelhos aqui, velho. Esse bicho é caro, hein. Gostei do escudo desse modelo. Muito bonitinho. Muito bonitinho. TÚNEL DE ALARME. Sons de alarme são disparados por detectores de presença, ativado por... pera, deixa eu mostrar uma... Tá, é um alarme que ele dispara de acordo com movimentos errados de caldo. E apenas aqueles que pertencem ao clã, quando ele conhece a combinação correta. Faz sentido. Melhor esse aqui também, pra ganhar mais crescimento. E no... próximo turno, eu vou colocar skill level 3. Sorcerer, inventor. Sim, sim. Tem que ter uma dominadora, seria boa. Vamos fazer, mas eu vou ter que gastar o dinheiro. Harnessar o poder. Estou quase querendo paz. Se eles aceitarem fazer paz, aí eu vou, provavelmente, descer direto aqui. Direção a minha... meu objetivo. Terceiro tem banal. ... Amém. Tô surpreso que a energia não caiu ainda com essa chuva. O negócio tá foda aqui. E também minha internet tá uma beleza. Ó, ó quem fez a pele do rebanho ali. Fala dele. Cê é louco, mano. Fala dele, velho. Procriador eu já li. Ventos da dor todo mundo ganha ventos de magia. Skaven, Warlord. Mova suas costas. Tem uns dois globardeiros aqui. E aqui um pro level 3. Viveiro. As enormes redes de túneles dos viveiros não só se espalham pelo subsolo, como podem tomar montanhas e penhascos inteiros. O que vai ter? Não, não. Aqui o ideal seria atacar esse cara aqui agora. Abrir espaço pra ele devastar e fazer... Campo sangrento. Pra ele ficar mais forte. Eu vou cair o arco! A gente quer que o Thor vá para o carro. O Thor está gostando do passeio de carruagem. Depois você lê o mitologia norte de Thor passando com a carruagem de bola e dedo. Não tem como você querer que seja outra coisa diferente. É muito legal. A mitologia norte de todos os negócios não tem como. A gente quer que o Thor vá para o carro. O que, o que? Vá! Vá! De vez em quando! Sim, sim! Vá! Vá! O cara não tava brincando, velho! Que é o meme do Tapotate! Esse é o clã Virtkin! Vá! 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 EuMei alguma coisa acertando a parede, meus amiguinhos! Agora ela vai quebrar o portão que vocês conseguem bater nele! Quanto é isso, o Globardeiro e o coin escravo Kesson! Vocês, agora a Terra! Deve ser matado! Estão prontos, prontos! Estão prontos rápido, Scurry! Caralho, a barricada protegendo os caras, velho! Sem querer ainda! Onde você está? Estão prontos? Pessoal! 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 Não é ganhar na bala, não, João. É ganhar na... na guerra química, mesmo. Parece que é a força esmalanda aqui, velho! Isso é ruim, ruim! Não está pronto, sim! Pessoal, corre! Estão prontos, prontos, nós obedecemos. A nossa caixa é sua? Sim! Agora prontos, prontos! Agora prontos! 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 Pera, o lança-chamas tem um veneno. Hahaha! Ah, velho, essa facção é definitivamente... Pra quem gosta de equipa armada de Skiven, depois do Wicked Garra, essa aqui é a segunda escura, velho. Fácil! M SSG, M Júniorara de Guida! Agora, move! Por aqui, por aqui! Pelo Lombard jadi civilian-se, Sim, sim! Sim, sim! Sim, não há nada, pai! Quick! Quick! Warlock Engineer! Retreat! Retreat! Master of Masters! Skaven, todos os lugares! Nosso cartão é seu, Skow! Skow, Skow, Warlock Engineer! Skow, 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 Skow! Fire, yes! Quick! Quick! Meu amigo, socorro! Warlock, fire, throw! Gas it, then leap! Quick, quick! All time! Now move! Yeah! Sligat! At once! Pretty, quick! McClane, advance! Spring Breakout, off track! Now, ready! New York! Warlock Engineer! Yes, yes! Come on! Come on! Let's go! Warlock Engineer! The magic is ready! Zap, zap! Good, good! Zap, zap! Good, good! Good, good! No? Jack! Okay, we got in! Drunk Gear, I gonna get in! Warlock Brades, charge! Doom and destruction! Supporting something! Foundationk! Sliggers! I've bye! More! Climb! Green! Rocket Shoot! Advanced! So much moves! I've made the answers! 6 mil�! 7 mil metros! 5 mil! 8 mil! 6 mil! 6 mil! Puxo, sei que tomou, hein? Tá indo pra onde, amigo? Para lá é pior! Sim! Muito bem! Que ordem? Não! 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 Tem mais uma dessa para invocar! Vamos adicionar esses cristais negros aqui para ele sair correndo para onde está em com o exército. Vamos começar! Eu vou adicionar esses cristais negros aqui para eles saírem correndo para onde está em com o exército. Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou se rompendo! Estou se rompendo! Sim, Senhor! Explodiu lá atrás o veneno! Estou esperando um pouco que eu fosse explodir aqui na frente. Estou indo! Estou indo! Estou indo para ninguém! Estou indo! Vem agora, deixa eu ir! Estou indo! Estou пришoptadas! Estou indo! Estou indo para você! Estou dando para você! Estou indo para você! Estou bem demander... Aqui que agora eles juntaram é só hora, amigão. Arregou-se. Pronto, agora é só os homensfera vim aqui devastar e fazer uma... Peraí que tem um... Um ponto interessante para fotinha aqui. Um ponto interessante. Locais que provavelmente servem de inspiração em alguma coisa do RPG, nunca sabe. Tá, aqui eu vou só... Cara, se o molucco devastar aqui, eu acho que vou perder a Subterrópolis. Não sabe se devastando ele ganha negócio de... Para fazer a perda do rebanho dele. Eu acho que ganha, mas eu vou pilhar. Deixa ele devastar. Só para garantir. Eu quero que meu amiguinho... Boi... Faça as coisinhas dele. Vamos botar aqui de novo. Ou não... Ah, ele tem um... Uma catapulta de globo especial dele. Não é garrapeche não. O que que era? Não, pode colocar aqui mesmo. Vai aumentar mais 5% da chance de encontrar item e vamos ganhar uma bagia aqui de debuff. Para tirar a receita de projeto de alguma unidade. E você pode colocar... Não sei se eu quero reduzir a manutenção agora. Acho que reduzir o tempo de recarga é mais legal. Armas infundidas de pedra dimensional. Algumas... Alguns químicos são desenvolvidos pelo clã Wirtkin. Para fazer com que seus soldados consigam... Ah, peraí... Consigam performar melhor né. Ao invés de serem... Mais mortos. Ah... Não, peraí... Ele faz químicos para deixar os soldados deles mais... Deixar eles melhores e os inimigos mais mortos. É isso mesmo. Mais 15% de alcance. Mais 15% do tempo de redução de recarga. Para globardeiros, bombardeiros, morteiros e a catapulta de globo que ele tem aqui da facção. Não! Não! Cara, não sei se eu vou atacar amanhã os tanques não viu. Tô pensativo sobre. Vou falar se é a verdade pra você. Tô bem pensativo sobre. Se vale a dor de cabeça. 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 Melhor não É ridículo, mas é divertido de usar Para título de campanha single player é o que importa Eu espero que sua minha esfera não fique que nem o Khazrak na campanha do Transmorph Que ele ficou paradão lá Depois de fazer a pedra do rebanho Mas naquela campanha não tinha mod Para que mexa na sua minha esfera, vamos ver se aqui ele vai ficar Superioridade numérica Um vasto número de guerreiros mal treinados e mal equipados Ainda assim tem certa utilidade Ataque por opacor mais 5 para a ratalhada Bona de vestida mais 5 para a ratalhada E atributo dispensável para as ratalhadas Vença 10 batalhas com um único herói Máximo atual de batalhas vencido por um único herói 8 Tá Hum É, parece que a gente bufar os ratinhos e os Khazrak Eu acho que o Homem-Ferro apanhou, hein O Homem-Ferro apanhou Tô achando que ele apanhou Pô, amigão Eu tô aqui pra te ajudar, velho Aí você tem que me ajudar, te ajudar Agressor confiante A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Dimensão da hora de liderança Mais 10% ao atacar Liderança mais 2% ao atacar Destruidor de Druk Usou a crueldade e salvageria dos Druk Contra eles próprios Aplicando um duro golpe A campanha de dominação dessa raça Conquistou vitórias sobre os elfos negros várias vezes Liderança mais 5 contra os elfos negros Pô, mas eu tô pensando seriamente em pegar a cidade antiga de Kintec Só por isso aqui Esse marco é bem interessante Vamos colocar... Resistência project primeiro Pra evitar o fogo amigo, né? Furtivos, matreiros, traiçoeiros, espertos, malandres, sagazes, argilosos, tratantes, ladinos e sorrateiros Essas são as qualidades importantes para quem quer sobreviver Esse senhor parece ter as rendas bugadas Rapaz, você não viu uma campanha de escape há muito tempo na sua vida Não, mas é que o marco é diferente pra qualquer facção Não é toda facção que consegue pegar o marco de que é melhor DACA grupoups, ac Perdiço WhatsApp Cualidade histórica do Mc XP Cualidade histórica do Mac Cualidade histórica do MW Estão CSUSA Acho que eu vou subir com o Rupert Kondos aí da tumba, o Sérgio aqui ainda é boa pra mim. Você é de infantaria? Você é bem papel na verdade. Aqui eu vou melhorar a cidade de... Acho que ferro espinho, pode ser. Ó, o comercial saiu. Acho que ele tava escondido na verdade, ele não apanhou, ele tá com força aí. Não quero a trama do fim. Porque eu vou explodir as da antiga de Quintex. Ou talvez não, hein, porque ali... Clima não é bom pra mim, velho. Clima de montanha. Não, é, eu vou descer, deixa quieto. Eu vou pra... Rexo Atchoo, em direção a Lusty. Pra mim não vai compensar ele não. Mas ainda tô torcendo pros bois aí, velho. Vambora bois. Escapa. É... Seria. Mas ainda não. É... É, eu, eu vou obter o fogo já... É, eu vou botar o fogo só por curiosidade. Eu quero ver como é que tá aí naquela galera das cidades que não existiam. Ah, está vivo ainda 2100 por pass Pô, é uma grana, hein Eu vou aceitar mais qualquer coisa e depois eu volto aí Já tenho tratado com meus homens férias mesmo Conspiradores Um senhor súbito covarde e manhoso Traz a notícia de que há um plano esquema que acabou sem andamento Esse cretino fez bem em trazer à tona, tona, tona essa informação Vamos premiar o covarde Pesquiseu em tecnologias, tá bom Sorcerer, inventor, sim, sim Eu pedi, scary, oh Oh, uma, 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 uma Você está em mim, meus objetos Tá, deixa eu ver lá, só por curiosidade Eu não vou olhar o foco aqui perto não Para não pegar esse poder que tem acontecido em volta de mim Eu quero ver, tipo, a partir daqui, oh Essas cidades aqui do Do meio Tá, eles estão montando exército Caralho, é uma cidade de anões do caos, viu É uma cidade de anões do caos, maluco As cidades aqui estão construindo, mas não tem nada O bom dessas ilhas é que é um lugar para você repor tropa no meio do mar, né Mas que é vantagem, hein Aqui, aparentemente, tudo calmo por hora também Bom, aqui a galera está brigando entre si, ok Estão se mexendo, isso que importa para mim O meu medo era só que eu ia ficar parada, mas aparentemente não é o caso Então elas realmente estão Se o Nakai decide vir aqui para baixo, ele sobreviver pelo menos a minha campanha dele Mas ele está ali em cima ainda Que porra Que porra é você Esses monstros dessa facção, olha Esses horrores das profundezas aí são realmente horrores Gente Ok Então eles estão facções ativas, gosto assim Não vai ganhar com ninguém esse amigão aqui Tá com só um povoado, né Com esses horrores que eu estou aqui, confesso que não é das melhores formas possíveis de enfrentar o rei da tumba, mas Ah, mas os orcs estão chegando aqui, pô Vambora Se os orcs cercarem, eu vou, mano Se eles cercarem Eu confio Vamos dar a aparência dos cães para o level 3 aqui Aí depois dá para liberar o Grohoedor Dá para você ficar até aqui dentro da cidade por hora Estabilidade menos 6 Isso, é, quando eu arrumar isso daí Vai ficar bom Aqui eu vou para vocês que ele está me quebrando Menos 5 O alimento também está Está osso Squeak, osso Squeak Mostro de mestres No melhor dos mundos, os orcs têm que cercar a cidade agora Aí eu declaro guerra e vou de reforço No melhor dos mundos Eu não ligo de perder a cidade Tá, ele atacou e perdeu? A planilha das aranhas? Vamos ver Se os orcs atacarem ele agora É porque ele perdeu Só ver Ele fez a tempestade de areia Mestre deste clã Lord of all you see Tremper no far Maluco, não para de chover Sério Não para Acho que está chovendo desde que eu comecei lá Duas horas e meia já É água pra caralho É, o que parece os orcs chutaram o Katepe de uma forma inacreditável Nós somos inteligentes, meu irmão Sim Embora, mostrar pra mim aqui que ele tem força ainda, mas Não a vejo Oh, sim, sim Nunca Faltam morrer por me ajudar Pois é, como é que tem tanta água no mocho no mundo assim, velho? Fake news da Globo, certeza Mia Boothال映 Alba Ah, que seria um rebanho Acontece A bomba Oque如此 Teste Tem tanta água E aí Vi Vou Inguiante Aquela Eu não acho que eles morreram, não é possível, tem algum exército aqui ainda. Eu vou fazer um negócio de ordem pública no próximo turno, e eu vou precisar de outro slot também, então, pra guarnição. E aí, será que tem um Katep escondido aqui, pra mim? E aí, vamos ver a qualquer momento. O Katep estava escondido. Veja esse miserável, se ele não é um gênio. Ok, só tem o cavalo da necrópole pra me preocupar, mas o resto... acho que não vai ser tão problemático. Ainda mais que tem Globardeio, bastante unidade rápido. Vou pegar arqueiros, vamos ver. Eu acho que vou separar essa galera aqui em dois grupos, pra que eu consegui pegar eles melhor ali, velho. Mas, para os que não conhecem, né, velho, as unidades desse mod do clã Mofoso, vamos mostrá-las. No princípio aqui, os ratos gigantes, né? Uma unidade que tem, de fato, nos escames, mas não tem no jogo base. E esse aqui são as aberrações. Basicamente, os fantasmórbidos transformados em ratos gigantes. Uma coisa linda, né, maravilhosa. E aqui é o meu senhor da guerra, né, com um visual único desse clã especificamente. Com a máscara aí, todo equipamento pra se proteger dos gases dele aí, velho. Vamo lá. Vai esperar o reforço. Mas o reforço vai chegar só atrás da gente, então a gente pode ir pra cima de moça. Foi! Vai, vai! Encontre o atalho! Só precisa atrasar eles aí para eu chegar com as aberrações, aí a gente mata. Pega ratinho, pega ratinho! Pega ratinho! Porra, vocês irem para cá, amiguinhos? Os caras também estão todos desaparecendo na minha frente, né? O véu da areia aqui tá foda! Reforços da superfície! 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 E aí, rápido, rápido! Escarita! O que é isso? O que é que você quer? O que é que você quer? O desejo de um dos mais bons! Ele morreu na mão! Não há muitos anos! Os escravos de escravos! Os homens! Vem pra cá. Vem pra cá. Tá chegando na zona de rápido aí. Os ratinhos não tem melhores lideres do mundo, mas eles são ótimos pra atrapalhar os dois. E chegou o mais e mais, o Shabit. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Espertei gente pra cá ainda aqui. Quem é o Shabit? Vem pra cá! Vem pra cá. O que é isso? Rikarak! Mascaridas! Skaven slaves! Die! 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 Vamos! Move! A man in time! Limp! Limp! Então esse o Xabit está dando trabalho! Limp! Esse o Xabit está dando trabalha! Descadular mano de crólogo e mais ainda. Ele vai morrer! O Exército ainda não é suficiente para matar e dar Tom, mas os Orcs finalizam aqui, depende do que sobrar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL